Oh, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Oh, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Menina, tu não te lembras Minha saudade Daquela tarde pagueira Minha saudade Tu te esqueces e eu me lembro Oi, que saudade matadeira I Leva eu Leva eu Leva eu Minha saudade Oi, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade Na noite de São João Minha saudade No terreiro uma bacia Minha saudade É pra ver se para o ano Meu amor ainda me via Leva eu Leva eu Minha saudade Oh, leva eu Minha saudade Eu também quero ir Minha saudade Quando chego na ladeira Tenho medo de cair Leva eu Leva eu Minha saudade 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 Boa noite, boa noite, boa noite, vem ouvir o meu amor Vem ouvir, vem ouvir, a voz de um trovador Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, vem ouvir o meu amor Vem ouvir, vem ouvir, a voz de um trovador Talvez eu cantando, faça você relembrar Do passado que não, 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 não voltará Talvez eu cantando, faça você relembrar Do passado que não, não, não voltará Tchurru, tchurru, tchurru Fiz a cama na varanda mil, esqueci do cobertor Deu um vento na roseira e meus cuidados Me cobriu todo de flor Fiz a cama na varanda mil, esqueci do cobertor Deu um vento na roseira e meus cuidados Me cobriu todo de flor Menina minha, menina Ai, não faça assim como eu Que vivo morto de pena Por que ninguém me escolheu Fiz a cama na varanda mil, esqueci do cobertor Fiz a cama na varanda mil, esqueci do cobertor Deu um vento na roseira e meus cuidados Eu do sono me esqueci Fiz a cama na varanda mil, esqueci do cobertor Deu um vento na roseira e meus cuidados Eu do sono me esqueci Menina minha, menina Ai, não faça assim como eu Que vivo morto de pena Por que ninguém me escolheu Fiz a cama na varanda mil, esqueci do cobertor Deu um vento na roseira e meus cuidados Me cobriu todo de flor Fiz a cama na varanda mil, esqueci do cobertor Deu um vento na roseira e meus cuidados Me cobriu todo de flor Dorme, meu bem, pra ti eu cantarei Que sejas bem feliz Dorme, meu bem Dorme, meu bem, por ti eu velarei Dorme, meu bem, que sejas bem feliz Dorme, meu bem, que tenha sonhos lidos com Deus, nosso Senhor Dorme, meu bem, que sejas bem feliz Dorme, meu bem, que tenha sonhos lidos com Deus, nosso Senhor Dorme, meu bem, que sejas bem feliz 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 Dão vai do niver, tão vai do niver, são When lay down my border, então vai do niver, sai Dão vai do niver, sai Dão vai do niver, sai When lay down my border, então vai do niver, sai E, 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 E Amém. 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 Música Pegue a jangada e faça o que quiser Mas da pancada se seu filho brinca Perto da lagoa do Abaete 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 A noite está que é um dia Diz alguém olhando a lua Pelas praias, criancinha Brincam a luz do ar A lua aclaria tudo Coqueira, ar e o mar A gente imagina quanto A lagoa linda é A lua se namorando Nas águas do Abaete No Abaete tem uma lagoa escura Perto da lagoa do Abaete Vai ver minha ingrata Vai dizer a ela Que o sertão Não é mais sertão Vai, azulão Vai contar Com o paineiro Vai, azulão Vai, azulão Dei, dei a você, meu coração Outro amor eu quis ter, mas foi pura ilusão Dei, dei a você, meu coração Outro amor eu quis ter, mas foi pura ilusão Mandei arrumar uma casa linda Para com você, meu bem moral Para com você, meu bem moral Sou feliz porque sei que terei você em meu lar Dei, dei a você, meu coração Dei, dei a você, meu coração Outro amor eu quis ter, mas foi pura ilusão Meu aço um preto Meu canário Cantador Quem quiser eu dou Mas minha grão Não quero Não quero Vender nem dou Meu aço um preto Meu canário Cantador Quem quiser eu dou Mas minha grão Não quero Não quero Vender nem dou Não quero Vender nem dou Minha grão Minha grão Minha grão Mesmo quem tenha no mundo No mundo a maior fortuna Não tem dinheiro Pra comprar minha grão E é por isso que eu dou E é por isso que eu digo Meu aço um preto Meu canário cantador Meu canário cantador Quem quiser eu dou Mas minha grão Mas minha grão Minha grão Não quero Vender nem dou Oh dorinha Cadê Maria, pulou, foi-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Foi, Doria, cadê Maria, pulou, foi-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Foi, Doria, cadê Maria, pulou, foi-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Se você, Doria, vê a pulou por este mundo, diz a ela o meu sofrer, como é triste e profundo. Foi, Doria, cadê Maria, pulou, foi-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Foi, Doria, cadê Maria, pulou, foi-se embora, seu moço, até hoje não voltou. O canto do sabiá, o gorjeio no beija-flor, faz lembrar, Doria, faz, faz lembrar o nosso amor. Foi, Doria, cadê Maria, pulou, foi-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Foi, Doria, cadê Maria, pulou, foi-se embora, seu moço, até hoje não voltou. Pra que, adiante vai a noiva, vai seguir o noivo amar. Quando se unirem os corações Vão destruir ilusões Aos pés do altar está chorando Todos dirão que é de alegria Entre sua alma está gritando Ave Maria Chorará também Ao dizer o sim, ao beijar a cruz, pedirá perdão. E eu sei que esquecer não poderia que era outro o amor que ela queria. Aos pés do altar está chorando, todos dirão que é de alegria, dentro em sua alma está gritando. Ave Maria, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. 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 Tocando as mágoas do meu coração